Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar, mais um vídeo da série sobre as eleições dos Estados Unidos. E a gente vai falar sobre uma coisa que é importante nas campanhas eleitorais em qualquer lugar do mundo, mas que nos Estados Unidos tem um protagonismo especial. A gente vai falar sobre dinheiro, sobre o financiamento das campanhas eleitorais. Gente, o custo das campanhas eleitorais nos Estados Unidos é completamente inacreditável. São valores que a gente não vê em nenhuma outra localidade. E eles estão crescendo muito rapidamente, de ano para ano. Assim, dobrando de uma eleição para outra, a gente não sabe onde isso vai chegar. Para ter como parâmetro, vamos pegar a eleição de 2020. Em 2020, as eleições, as campanhas eleitorais custaram 14,4 bilhões de dólares. O equivalente a 80 bilhões de reais. Esse valor já foi o dobro do que tinha sido gasto em 2016. Só para a eleição presidencial, que você tinha em paralelo ali, disputa para alguns governos e também para o Congresso, só na campanha presidencial foram gastos 6 bilhões de dólares. Ou seja, cerca de 30 bilhões de reais. Os democratas, via de regra, costumam ter mais dinheiro do que os republicanos. Recebem mais doações e, por consequência, gastam mais também. Mas os republicanos não estão tão para baixo assim. Vocês podem ver aí na tela. Gente, como que esse dinheiro chega nas campanhas? 22,9% vem de pequenas doações individuais. Qualquer indivíduo ali pode ir lá e fazer uma doação de um valor menor. Podem ser 50 dólares, podem ser 1.000 dólares, 2.000 dólares. Isso varia bastante. 42,59% vem de grandes doadores. Pessoas, indivíduos que fazem a doação, mas que são ricos e que dão um valor muito considerável. 9,53% é autofinanciamento. O próprio candidato faz a doação ou, então, o partido político faz a doação. O partido também tem, na origem desse dinheiro, as mais variadas. Pode ser até uma doação de uma pessoa, de um indivíduo lá por trás. 3,56% vem de algumas organizações diversas. 4,22% vem dos chamados PACs. Eu já vou falar sobre eles. E 17,22% é de outras origens e tem coisa pesada aí que vale ser citada. Eu vou comentar com vocês também. Gente, se você vê isso tudo, né? Você fala, tá, é muito dinheiro, vem uma parcela ali de doador individual, mas o quanto que vem de grandes doadores, de empresários, significa que não tem limite pra doar. Gente, não tem limite de gasto. Na teoria, tem limite de quanto dinheiro uma pessoa pode doar. Uma pessoa física, por exemplo, teoricamente, ela pode doar ali 3.300 dólares pra comissão do candidato. Pode doar 10 mil dólares pros comitês do partido no nível estadual, distrital e local. 41 mil dólares no comitê nacional. É, você acaba tendo ali a possibilidade de uma pessoa física, das mais variadas formas, teoricamente, doar ali uma cifra, né? Sei lá, que gira em torno de 100 mil dólares, né? O equivalente a 500 mil reais. Não é algo que é de outro mundo quando a gente compara com outros países, inclusive aqui com o Brasil mesmo. E aí existem uma série de outras regrinhas ali. Você tem um limite de 50 dólares de doações anônimas, que você pode doar sem se identificar. Tem limite pra forma de pagamento e por aí vai. Eu falei sobre os PACs ali, né? Que não são tão representativos na última eleição, 4,22% do valor total. Mas a modalidade de atuação deles é muito interessante. Eles deram origem a um outro mecanismo, esse sim, que tá dando o que falar. Os PACs, gente, são comitês de ação política. Basicamente, são organizações isentas de imposto que se reúnem no entorno de uma campanha eleitoral. Então, eu, por exemplo, eu como indivíduo nos Estados Unidos, posso juntar ali umas 150 pessoas que eu conheço ou que tem ali um ideal parecido com o meu e tudo mais, que apoia o mesmo candidato. A gente formaliza a criação de um PAC, né? De um comitê de ação política. E esse nosso comitê pode receber dinheiro, coletar doações de pessoas físicas também, de outras pessoas físicas. A gente centraliza, é uma espécie de centralização de doações. E aí, esse dinheiro, ele é repassado. A gente pode repassar aí, a gente tem que repassar ele para as campanhas eleitorais que a gente defende. Pode repassar um pouco para a campanha presidencial, outro pouco para aquilo. Os integrantes do PAC decidem ali como que vai ser feita toda essa divisão, toda essa distribuição dos valores. Os PACs tradicionais, eles têm um limite de 5 mil dólares que cada pessoa física pode realizar a sua doação. E o que acaba acontecendo, gente? O que acabam sendo os PACs na prática? Acabam sendo grupos de defesa de determinados interesses. Então, existem PACs, por exemplo, em defesa dos latinos. E aí, esses PACs, eles doam para candidatos diversos ali, que são latinos e que defendem o direito dos latinos. Existe PACs sobre pautas como meio ambiente, sobre armas, tem PAC ali que é a favor da liberação total das armas. E você vai dar esse tipo de apoio para os candidatos. E o doador, em vez de ter que ficar escolhendo para quem ele vai doar, ele vai falar, não, vou dar para o PAC das armas, que aí eles se virem aí para decidir quem que vai defender as armas por mim. Tá legal? E aí tem muito PAC, muito, mas boa parte deles, que são ligados a sindicatos, por exemplo. Um sindicato não pode doar para um PAC, mas os sindicalizados, como pessoas físicas, doam para esse PAC. Então, você vai ter ali, por exemplo, o PAC da Associação Nacional de Corretores de Imóveis. Ok? E você tem o PAC de liderança, que eles chamam, que é o próprio político abrindo o seu PAC. Ele abre lá o seu comitê, e aí recebe as doações. Ele não repassa essas doações para a sua candidatura. Não, ele repassa para de outros candidatos. Porque aí, pensa, o cara consegue ter influência sobre os demais integrantes do seu partido, sobre os demais candidatos, no caso, pessoas que possivelmente serão colegas no Congresso, no Parlamento, ou o cara é governador, aí esse PAC pode ajudar ali com a base aliada na Assembleia Local, e por aí vai. Se você olha para 2020, por exemplo, os PACs que arrecadaram e distribuíram mais dinheiro para candidatos, você tem lá no primeiro lugar, o primeiro exemplo que eu citei, o dos corretores de imóveis, depois da Associação Nacional de Atacadistas de Cerveja, Associação Nacional de Cooperativas de Crédito, AT&T, que é aquela empresa de telefonia. Ah, AT&T, uma empresa pode doar para um PAC? Não pode. Assim como uma empresa não pode doar diretamente para uma campanha, só pessoa física. Mas a empresa, ela pode, os executivos da empresa podem fazer a doação para os PACs. E aí as PACs, às vezes, reúnem os diretores executivos da empresa. Acaba virando também uma modalidade de lobby, de influência de empresa em campanha, com uma limitação de que o volume de doação que pode ser feito, ele é muito baixo. Como eu coloquei, 5 mil dólares, esse limite vale para todo mundo repassar dinheiro para a PAC, não importa se seja porque é um PAC de sindicato, seja um PAC de empresa e por aí vai. Qual que é a questão, gente? Ah, os PACs, eles não têm relevância, é só isso de porcentagem dos gastos de campanha. É, eles já tiveram uma representatividade muito maior, os limites de doação estão congelados, você teve inflação nesse meio tempo e não foi reajustado, eles perderam o protagonismo. Mas eles foram a sementinha de algo maior, que se chama Super PAC. E é aí onde está o cerne do lobby, da influência de empresas e bilionários na campanha eleitoral estadunidense. Super PAC surgiu em 2010. Em 2010, a Suprema Corte dos Estados Unidos passou a ter o entendimento de que indivíduos, empresas, sindicatos e associações não podem ser impedidos de gastar quanto quiserem para divulgação de mensagens políticas, incluindo campanhas eleitorais para a presidência, para o parlamento, para o que que seja. E aí se abriu a brecha para a criação dos Super PACs. Percebam, indivíduos continuavam com o limite para doar diretamente para uma campanha, empresas, sindicatos continuavam impedidos de doar para uma campanha, a não ser os executivos da empresa ou os integrantes do sindicato doando diretamente para a PAC, ou usando o seu limite individual para doar diretamente para um candidato. O Super PAC, ele é uma organização também, eu posso ir lá e fundar um Super PAC, você pode fundar um Super PAC se você é estadunidense, não importa ali o que você faz da vida, tá? Mas, sem limite de quanto receber. Então você vai ter um Super PAC que vai receber 10 milhões de dólares de um único indivíduo. 10 milhões ali, 10 milhões. Que vai receber 5 milhões de uma empresa. A empresa pode doar diretamente. Você pode arrecadar quanto for, pode gastar quanto quiser, fazendo propaganda para os candidatos que você defende. Qual que é a questão? Você não pode passar esse dinheiro para o candidato fazer a propaganda. Você faz a propaganda. E aí tem de tudo. Você pode fazer a propaganda, por exemplo, de votem em candidatos que defendem não sei que pauta. Que defendem as armas. Ou votem em candidatos que defendam o meio ambiente. Ou você pode fazer uma campanha assim. Vote neste cara que defende as armas. O número dele é esse e tudo isso. Colocando arte para votar nele e tudo mais. Colocando trecho de entrevista que ele deu. Uma campanha eleitoral mesmo. Uma campanha eleitoral. Mas note, a regra é. Você não pode coletar o dinheiro e passar para as candidatas. Você faz a campanha. E essa campanha não pode ser coordenada junto com os candidatos. Junto com os candidatos. Então vamos lá. Eu sou um fã do Joe Biden. Eu tenho bastante dinheiro. E aí eu fundo um super PAC para apoiar o Joe Biden no estado de Nevada, por exemplo. Eu pego as empresas de Nevada. Pego um monte de gente de Nevada. Arrecado uma fortuna. E o que eu faço com essa fortuna? Compro. Horário em televisão. Para passar comercial do Biden. E eu preciso produzir, contratar uma empresa para produzir esses comerciais. Estou fazendo campanha para o Biden. Mas vamos supor que o Biden tem uma estratégia em Nevada que é evitar bater muito no Trump. Vamos supor. Não é o caso, né? Mas vamos supor. E eu discordo dessa estratégia. Eu posso já fazer a campanha batendo no Trump. O Biden, a campanha oficial do Biden não pode mexer comigo. Na teoria, gente. Na prática é completamente coordenado com os candidatos. Completa a estratégia acaba sendo pensada praticamente junto com os candidatos. Porque o Biden falou, quem quiser me ajudar, pô, não dou para esse super PAC aqui, não dou para esse. Esse é o meu favorito. Esse é o que está mais alinhado com a minha estratégia. É melhor você mandar o dinheiro para ele. E acaba pilhando ali o super PAC, que está completamente... Às vezes não é nem conversado com o super PAC. Ah, você tem que fazer isso, isso e isso. O super PAC vê o que a campanha oficial está fazendo e repete a dose. Tá legal? E aí se quebram todos os limites. Se quebra completamente todo o regramento de limite de doação. E são muitos super PACs. Só nessa eleição, 2386. Sabe quem, por exemplo, abriu um super PAC? O Elon Musk, para fazer campanha para o Donald Trump. E assim como eles têm a liberdade, eles também escolhem para que estado vão mandar, onde vão fazer propaganda, que tipo de propaganda vão fazer, se vai ser TV, se vai ser presencial, o que vai ser, tá? Tem toda essa imitação. E isso abriu uma brecha gigante, para que você não tivesse só os doadores individuais. Mas, ok, empresários com uma fortuna considerável, doando bastante, mas doando 100 mil dólares. Agora não. Você tem empresa que joga uma grana colossal, através dos super PACs, e tem empresários que jogam uma grana colossal. Maior doador da eleição de 2020 nos Estados Unidos foi o Sheldon Adelson, dono da Las Vegas Sand Corporation, do ramo de cassinos e resorts. ele fez campanha, evidentemente, né? Por o Donald Trump. Ele era o sexto homem mais rico do mundo, o terceiro mais rico dos Estados Unidos. Morreu em 2021. 200 milhões de dólares, o equivalente aí é mais ou menos um bilhão de reais. Ele doou para a Super PAC, para fazer campanha para o Trump. Um bilhão, uma única pessoa. O Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, e fundador da Bloomberg Corporation, que é a empresa lá de mídia, de economia, finanças, de tecnologia, também virou uma empresa de tecnologia em grande grau. 150 milhões de dólares doados em 2020, para a candidatura do Joe Biden, o equivalente a 800 milhões de reais. Tudo através de Super PAC. No limite, ali, o que pode com doação individual, todo o resto, Super PAC. E aí, esses Super PACs, eles não estão naquela hierarquia que eu coloquei de valores lá no começo, eles não estão escrito ali, Super PAC. Mas quando você pega mega doadores, gente, é Super PAC. Dentro de outros, também vai ter ali Super PAC, inclusive empresas e tudo mais. Tá legal? Eles tomaram aí uma proporção completamente inacreditável e viraram uma máquina de lobby muito mais poderosa do que os PACs. Você tem o Super PAC, que reúne a indústria do álcool. Esse Super PAC jorra bilhão em uma campanha. Que medida? Essa campanha, ela vai tomar medidas que desagradam a indústria do álcool. Acho que não, né? Porque aí na próxima é a eleição. E eles participam das campanhas ali para todos os cargos. Absolutamente todos os cargos. Em alguns casos, também fazem campanhas ligadas mais a pautas e tudo mais. Mas, na prática, eles são única e exclusivamente uma brecha para que nenhuma regra de financiamento de campanha continue existindo. Eu, como indivíduo, não quero... Eu queria doar além do limite que existia. Eu vou lá e dou o que está além do limite para um Super PAC. Eu sei que vai fazer exatamente uma campanha certinha para o meu candidato. Tá legal, gente? É notório, então, que isso acaba tendo uma influência eleitoral incrível. Vocês estão vendo aí, por exemplo, a porcentagem de corridas vencidas pelo candidato com maior gasto para a Câmara e para o Senado dos Estados Unidos na série histórica. Claro, você vai doar mais para um candidato que é mais competitivo. Isso entra nessa conta também, né? Mas, também, essa correlação existe, certo? Você acaba facilitando para que o cara realmente consiga ganhar. E nos Estados Unidos, além de ser muita grana, e é isso, e aí vira uma coisa bizarra, né? Vira... Um candidato começa a gastar muito, outro tem que gastar igual. Gastar muito, tem que gastar igual. Gastar muito, tem que gastar igual. Não tem jeito. Vira uma bola de neve. Não tem como. Lá tem umas particularidades que reforçam isso. Lá não tem horário eleitoral gratuito. Que nem aqui no Brasil, que você tem lá o comercial na hora do almoço, na janta, na televisão de 15, 20 minutos hoje em dia. E aquelas inserções todas, aquelas propagandinhas de 30 segundos que passam o dia inteiro, também são horário eleitoral gratuito, tá? Também os candidatos não pagam, vem ali previsto na legislação. Ninguém no Brasil paga comercial de televisão nas eleições. Lá nos Estados Unidos não tem isso. Eles gastam uma grana comprando comercial em televisão. Na internet também, tudo mais. Lá o que é novo é a questão de gastar comprando na televisão, no rádio, em absolutamente todos os meios de comunicação. E ao longo de toda a série, ficou bem evidente aqui, que você tem uma diferença muito considerável na importância no peso eleitoral dos estados. Não vai ter campanha forte da Câmara na Califórnia, porque na Califórnia ela já vai ganhar e já vai levar os delegados. Não importa. O esquema o vencedor leva tudo, faz com que seja desnecessário você conseguir mais votos lá. Mas vai ter uma campanha surreal no Michigan, que é um estado muito menor do que a Califórnia. Isso se reflete nos gastos. Vejam a distribuição dos gastos. Olha, eu não consegui o dado de quanto cada candidato gastou nas últimas eleições dividido por estado. Eu não consegui esse dado, se tinha, estava muito bagunçado e tudo mais. Mas o que eu consegui aqui é quanto cada candidato, Biden e Trump, gastaram com anúncios de televisão em cada estado na eleição passada, mas não na eleição inteira, entre o dia 3 de maio e o dia 10 de outubro. A eleição em 2020 foi em novembro, então foi bem maior o valor do que está aí. Bem maior, porque o momento que mais gasta não está identificado. Mas a gente vê a distribuição com muita clareza. Eles só gastaram com anúncio de TV e aí inclui os anúncios de TV de superpates e dos parques, de tudo, tá? Na hora de registrar o gasto isso é registrado junto, tá? E no estado-chave, momentos com população minúscula. Isso se reflete também no quanto eles vão gastar com anúncio de internet, enquanto eles vão gastar com campanha de rua. Isso se reflete enquanto eles vão visitar cada estado ao longo da campanha. você vai ter os caras indo toda hora para a Pensilvânia, para o Michigan, para tudo mais, para a Geórgia, Carolina do Norte, Nevada, Arizona e não vai ficar fazendo comício na Califórnia ou no Tennessee e estados com resultado óbvio. Certo? Então, é muito disso, Paris, gente. É muito disso por aí quando você gasta. Eu imagino como é você sair nas ruas de uma área do Michigan ali que é muito disputada numa situação como essa em Wisconsin, que seja, deve ser uma overdose de campanhas eleitorais. Então, gente, é o dinheiro mandando nas campanhas eleitorais do país onde o dinheiro manda em tudo, onde o lobby é permitido, onde essa influência atinge patamares muito maiores do que em outros lugares do mundo. Não decide sozinho e completamente a eleição, mas tem um peso enorme. É, o Trump ganhou em 2016, naquela ocasião os democratas já gastaram mais. Mas ainda assim, tem um peso, né? Nada desprezível. E os candidatos precisam se preocupar muito, caso eleitos, em honrar toda a grana que receberam. Nem que a grana tenha vindo da indústria tabagista. O mesmo vale no Congresso. Tá legal, gente? Isso cada vez pior por causa do fenômeno do surgimento do Super Pax. essa coisa esquisita. Esquisita não, ela até que faz bastante sentido, porque ela só é um pouco imoral, na minha opinião. Abraço a todos, gente, espero que tenha ajudado a esclarecer e até a próxima. e até a próxima.